Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... NC vs Borges NC começa! Por favor mano, gasto o resto da energia de vocês Eu quero, eu quero ver... Sonhe! Essa é a final, você cumprimentou ele, você cumprimentou ele, ele cumprimentou você Vamos lá, vamos pra lá, o Bicho do Silvio primeiro hein Vai... Doutor... Eu não me... Uou! 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 Eu vou colocar minha toquinha do Matador Vai logo! Ae... Ae... É rimo em braile, quem quer dinheiro não é dinheiro, hoje eu distribuo um punchline Uou! Essa é a diferença, pra quebrar esse otário, sempre que no flow esse cara é retardatário Paga de hip hop, vem cheio de kit, hip hop não é roupa, é saber se portar no beat Uou! Só que essa que é a diferença, você é simples, eu vim pra provar nessa porra que nois é diferencial Uou! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Uma sozensei, só que sobre sua vitória, eu só sei que nada assim! Uou! Mata ele! O que porra tem que pro ganhado ser? Porque isso assunto é rimo eu tenho Rap aqui e proceder, dizendo que é Elcida vou acabar com a sua vida, porque cê é inseto, eu sou inseticida, é Heficida! Aque moleque é suicídio, só coei pelo O e eu causo um homicídio! Uou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barulho para as rimas do L.C. Uou! Barulho para as rimas do Borges! Uou! L.C. Uou! Borges! Uou! Mão para o L.C. Quem gostou das rimas? Mãos para o Borges. Quem gostou das rimas do Borges? Meu Borges, o L.C. Vai aqui, vai! Ae! O beat era do Silvio, só pique Silvio Luiz. Agora eu vou explicar por ser aqui nesse infeliz. Porque moleque, cê não é sagaz, é Silvio Luiz. Pô garotinho, não é assim que se faz. Uou! Puxa, moleque, cê tá ligado que eu ganho dia ruim. Estar a fala de bochecha, eu nem preciso disso. Porque cê tá ligado, aqui eu não sou omisso. Falaram do Claudinho que ele morreu nessa batalha. Mas parça, cê tá ligado que aqui eu não sou canalha. Porque eu mando você se fuder, olho pro rap e canto. Mano, sou eu assim sem você. Uou! Uou! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Fala não passa de teoria Uouuuu Eu sou seu professor te ganharia na retórica Tipo te ensinando de beat e de hit Vou fazendo até um grafite metal Pra deixar na sua cabeça E o bagulho é hip hop mano cê é loque Talvez faça o grafite da cultura cê não se esqueça Essa que é a diferença eu vim cortar sua cabeça Só que nessa fita eu vim fazer história Eu faço um grafite na sua cabeça Só que o cuzão veio pagar de João Dória Uouuuu Terceiro 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 Salve família Terceiro round carai Vamo fazer barulho Eu quero ver Eu quero ver Surgir Essa é a decisão E o beat do Yuri Meu Deus Aqui na Esporte Interativo Cê tá vendo melhor da batalha do MC Vai se lascar Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Informação Só que cê não é ninguém Como cê trafica informação Sem informação você nem tem Eu quero ver 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 Vamos lá família Eu quero ver 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 Parabonjas Parabonjas E também de MC Que trampa de tarde de noite De noite e cola pra fazer frio Mas ae moleque Hoje eu não estou ganhando Mas satisfação Semana que vem eu vou ta ter Que fica Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês Mano Pra comparecer no evento pesado Dia 6 de Setembro Véspera de Feriado Costa Gold Batalha da Aldeia E mais convidados Mano vai ser sinistro tiozão Vamos ter MCs de peso aí, convidados especiais do Distrito Federal, certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco, Zona Oeste, mano Pertinho da estação de trem, muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso, confirma a presença no evento, certo família? E também temos aí a página da batalha pra vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia, a gente vai postando os MCs confirmados E vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho, certo? Chega com nós, família, vai ser peso Costa Gold, batalha da aldeia e convidados Tem!